Olá amigos, o Amazfit Bip 6 é um smartwatch interessante, pois está bem abaixo do preço dos tops de linha e ainda assim traz recursos inteligentes como os AppFlow. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, assim você ficará sempre por dentro do nosso conteúdo. O ZappFlow é uma inteligência artificial integrada ao sistema operacional ZappOS, dos relógios inteligentes da Amazfit. Permite controlar o dispositivo e realizar tarefas por comando de voz, permitindo acesso a diversos recursos do próprio smartwatch, além de respostas inteligentes. A primeira dica é quanto ao acesso do ZappFlow. Ele vem de fábrica configurado para você acessar, mantendo pressionado o botão superior do Bip 6. Porém, você pode configurar o acesso de um modo mais fácil, entrando nas configurações e selecionando botões de atalho. Aqui, você pode configurar o clique no botão inferior ou o pressionamento longo do botão superior, já que pressionar rápido do botão superior é reservado para abrir a lista de aplicativos do Bip 6. Vamos ver alguns exemplos de uso do ZappFlow. Onde consigo comprar passagem para São Paulo de ônibus? Site Abrir opções de Bluetooth Abrir opções de Bluetooth Dividir R$ 160,00 por 3 R$ 160,00 dividido por 3 é aproximadamente R$ 53,53 para cada um. Precisa de ajuda? Qual a maior cidade do Brasil? A maior cidade do Brasil é São Paulo, tanto em população quanto em área urbana. Precisa de mais informações? Como estará o tempo no final de semana? No sábado, haverá trovoadas e chuva leve. No domingo, chuva leve e nublado. Medir a minha frequência cardíaca Como está a minha pontuação do pai? Como faço para melhorar a minha pontuação? Para melhorar a sua pontuação do pai no Amazfit Bip 6, ative a detecção de frequência cardíaca durante todo o dia no FC. Realize ativindades que aumentem sua frequência cardíaca, como corrida ou ciclismo. Use o relógio diariamente para registrar dados de frequência cardíaca e verifique sua pontuação pai no app do relógio ou no FC. Iniciar pular a corda. Iniciar treino corrida de rua. Iniciar natação em piscina. Iniciar treino. 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 várias possibilidades de uso do ZapFlow, um recurso útil que está sempre recebendo atualizações ampliando suas possibilidades no Amazfit Bip 6. Não deixe de ver nossas dicas de compra de smartwatch na descrição do vídeo. Você poderá adquirir o seu por um preço ótimo em um site seguro. E não deixe de seguir o nosso canal Tecno Radar para mais novidades e reviews. Obrigado por assistir!